MÚSICA 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 Bem, galerinha, chegamos em mais outro boss. Dançarina do Vale Boreal. E vamos que vamos, galerinha, vamos lá. Vamos logo pra dançarina. Sem churumelas. E vamos embora, galerinha, dançarina do Vale Boreal. Oba. Ai, que molinha que eu dei, galerinha. Ficou que lugar é errado. Nossa, fui na alma. Olha o perigo. Olha o perigo. Opa. Opa. Vamos lá, galerinha. Vamos na pegada. Vamos nessa pegada. Opa. Fiquei preso na parede. Fiquei preso na parede. Calma aí. Fiquei preso aqui. Vem, minha filha. Vem, minha filha. Vamos lá. Oba. Oba. Opa. 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 Os ataques dela são muito loucos, galerinha. Olha isso. Eita, lá vem ela de campeão giratório. Faltando pouco, galerinha. Tá faltando pouco. Calma aí. Faltando pouco. E morra. Mais uma vitória dele, galerinha. Link. Do Legend of Zelda. É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. Mais uma vitória dele. Eita, nóis. É isso aí, galerinha. Quem tiver gostando, deixa aqueles likes bem maroto, galerinha. Bem bacana. Bem cheiroso. Aqueles likes show de bola. E aqueles comentários que não pode faltar, né, galerinha. Vamos deixar a cutscene rolar. Com o Link. Legende of Zelda. Esse belo jogo da Nintendo, hein, galera. Esse jogo é top. Zelda era top, galerinha. Que pena que não tenha no PS4. Pena. Zelda é top. Coincidersinha passando. O que é isso aí? E fechou galerinha, no próximo boss a gente retorna aí com mais as aventuras de Zelda. Valeu galerinha, fui!